E aí galera, Iago aqui para mais um vídeo de Minecraft, com eles aqui temos a nossa nova integrante, fala Adri S. Zeguenes, tudo bom? Para quem não conhece, ela é a namorada perfeita do seu Altexer. Ela chegou, ela chegou, ela chegou. E nesse vídeo de hoje galera, estamos aqui no Minecraft da versão 1.14.4 SkyBlock, o que tudo que a gente toca vira o que, mano? Quem sabe? Vira bedrock, Iago! Meu Deus! Então, tem que pisar com muito cuidado, ó, como já diria o seu bem do Homem-Aranha, grandes poderes. Com grandes bedrocks vem pequenos pisos. Galera, não esqueça também de deixar nos comentários, hashtag SkyBlock de TNT. Então, vamos... Galera, já que como a Adri está a primeira vez que ela está participando aqui da série, vamos mostrar para ela como é que funciona as coisas. Então, vamos começar com o essencial, o gerador de Cobblestone. Vem cá, Adri, você vai falar, o que é o gerador de Cobblestone? Moça, toma cuidado ali, ó. Não fala assim, Iago. Não, não. Não, imitando uma voz mais fininha, sabe? Um gerador... Eu ouvi isso, hein? Um gerador de Cobblestone, Adri, a gente consegue gerar stones para a gente poder se movimentar aqui no SkyBlock, entendeu? Só que ele tem que tomar muito cuidado, amor, porque é o seguinte, se a gente pisar aqui na pedra, ela vira bedrock. Ela vira bedrock. Então, tem que ativar ele aqui de longe, tá vendo? Por isso que essa é a distância de segurança para funcionar o gerador. Eu ia fazer a picareta, mas não tem o pedra, não tem nada. Aqui, Iagão, eu tenho nove, eu peguei nove, ó. Nice, eu vou fazer uma picareta também para a Adri, né, mano? Ah, eu quero. Fazer uma picareta para a Adri. Fiz uma outra escadinha de bedrock aqui para a gente subir. Ai, que bonitinho. Nice, boa. Aqui, ó, Adri, pega para tu. Vamos pegar um pouquinho de bloco? Vamos pegar bloco aqui, ó. Ah, Iago, olha só, vem mostrar a minha fazenda, velho, aqui no último episódio. Você é fazendeiro? Mo, eu sou, mano, eu tenho dois empregos aqui. Aqui a gente faz de tudo, né, ó. Não, cuidado, não pisa. Não ponte pisando. Aqui, ó, Adri, aqui a gente cultiva trigo e pesca ao mesmo tempo, ó. Aqui, ó, ó. Oh! Dá para dar uma mergulhada também, ó. É piscina, plantação e pesca em três em um, né, Iagão? É, só que aqui não é pesca que paga, não. Aqui é pesca e come mesmo. Ó, Iagão, eu tô vendo que aqui, ó, para pegar o trigo, você tem que bater. Você não pode encostar, Ah, é, é. Não pode encostar. É, tem que bater. Ó, amor, tem que quebrar os amarelos ali, ó. Só que para pegar eles tem que ser muito de longe, velho. Nossa, é verdade. Tem que ir no mergulho, tem que ir no mergulho. Ou então com água, né, a gente pode jogar um bloco, como é que é? A gente pode jogar água. Verdade. Não, Iagão. Não. Ah, boa, 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 boa. Ah, não, não, mas ela foi para lá, deixa eu ver. Ó, quebra, ó. Ah, deu boa. Tá indo, tá indo? Ó, tá indo, ó. Peraí. Aí, ó, veio para cá, veio para cá, veio para cá. Aí, ó, viu, Iago? É de longe que tem que pegar ela. Dá para pegar? Dá para pegar? Aí, ó, peraí, vou jogar ali para você, ó. Calma. Vai, Iagão. Ó, aí, nice, mano. Boa, mano. Eu só tô achando que os peixes acabaram, pegaram todos os peixes, mano, porque aqui não tem, não tá. Vai, Iagão, mas agora a nossa produção de pão tá funcionando. A nossa produção... Cinco trigos. Ah, eu tenho três aqui, ó. Já dá para fazer o quê? Amor, eu tenho dois. Ela faz um pão lá para a gente, meu irmão. Sabe fazer pão? Vamos colocar ela na prova de fogo. Sabe fazer pão? É três pãozinhos, né? Seguido. Três trigos. Três trigos para três... Como é que é? Três trigos tristes. Três pratos de trigo para três tigres tristes. Então, galera, vamos fazer o seguinte. Ó, você conhece a Dona Lema? A Dona Lema? É Dona Lema? É. Peraí que eu tô fazendo um pão. Cadê? Eu já tô, Tete. Fala, Tete. Eu ia falar o seguinte, mano. O que que a gente ia fazer, velho? Porque no último a gente chegou a fazer a plantação. Eu lembro que eu tava construindo alguma coisa ali no canto que nem eu sei o que era. É, você tava construindo alguma coisa. Ah, galera, eu acho que tem um baú aqui, ó. Vem cá, vem cá. Eu acho que tem um baú aqui, ó. Vem cá, vem cá. Chega mais, chega mais. Ah, Iago, eu tô vendo um sino ali em cima, velho. É, tem um sino, ó. Mas cuidado para não cair aqui, ó. Se eu não me engano, se eu não me engano, tem um baú. Ai, socorro. Tem um baú aqui, ó. Por aqui tem um baúzinho perdido. Ui, peraí. Vamos subindo pra cá. Ai, transforma em bedrock. Ai, amor, tem que fazer um parkour com muita calma nessa hora, velho. Ó, cuidado que aonde vocês encostam a cabeça tem um baú também, ó. Ô, louco. Iago, todo templo tem um baú escondido desse na nova versão? Tem, acho que tem sim. Ó lá, ó. O que que tem aí? Ô, louco, mano. Tem minério pra dar com pau, velho. Tem minério pra dar com pau, ó. Tem maçã. Campo rico. Mas é que tá. Eu não sei o que fazer com esses minérios nessa, no SkyBlock. Diagão, vamos deixar. Você quer fazer? Deixa eu ver, velho. Fala. Fala, tô. Fala, tô. Acontei pra você. Ô, muito. Ó, Adri fez um pau, mano. A bicha tá aprendendo a fazer, mano. A bicha tá aprendendo a fazer, mano. Meu, obrigado, gatinha. Então tá, então tá, ó. Bom, eu acho que é melhor, é melhor pegar isso aqui e levar... Cuidado, vida, não pisa no baú. Se você pisar no baú, a gente vai perder tudo. Vira Bedrock, Adri. Mano, ele já era. Se virar Bedrock, já o Elves. É tipo o rei de ouro lá, né? É, ó. Só que é o Midas Reverso. É o Midas Reverso. Ô, Adri, se você pisar no baú, ele vira Bedrock. Tudo que tá aí dentro perde. Meu Deus, ai meu coração. Tudo. Ai meu... Tudo, 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 tudo. Então vamos lá. Ó, Diagão, eu pensei em fazer o seguinte, velho. A gente pode fazer uma... Uma picareta de diamante e ir pro Nether, velho. Podemos ir pro Nether. Podemos ir pro Nether. Tem lava? Nossa, mas a gente tem que tomar muito cuidado com aquela lava. Lava? Caraca, onde a gente consegue... Só tem a nossa única lava, né? Então, só tem uma lava. Só se a gente ir atrás de outras... Outras... Como é que é? Outras ilhas e ver se tem mais lava lá. Ó, meu amor, eu vou atrás de lava, quer ver? Ó, peraí. Vida, olha pra mim. Aqui não tem mais nada, aqui não tem mais nada. Três, dois, um... Vai, vai, vai. É um avião? É um pássaro? Mano, ô, Adri. É um gato no céu, mano. Uma hora ele vai dar de cabeça, ele vai cair com esse negócio aí, você vai ver. Diagão, é pior que a gente não vai ter lava pra fazer obsidian, mano. Então, a gente tem que ir pra aquela outra ali. Aquela só sobrou ali atrás só, mano. Aquela de... Ali do lado, velho. É, a ilha do cavalo. Ó, a ilha do cavalo. É um gafinho que dói, eu não quero pegar a ilha dele. Vamos pegar, ó, vamos pegar aqui pedra, vamos pegar pedra. Diagão, eu tô sem picareta, velho, e sem nada. A Adri tem uma picareta, ó, vem aqui, quebra pedra. Amor, ah, não, fica você com essa, eu vou pegar madeira pra mim, gatinho. Ó, vamos pegar pedra, então, pra gente ir naquela... na ilha do cavalo, ó. Na ilha do cavalo. Gente, que legal, que forma incrível de pegar pedra. Você viu a queda? Ah, você não conhecia o gerador de cobblestone? Ah, amor, tô mal conseguindo andar numa fileira de bloco só. Mas isso é o primórdio do Minecraft. É o primórdio. Esse mapa aqui de Skyblock é um dos mapas mais antigos do Minecraft, né, Iagão? É, é uma das primeiras séries, né, que o pessoal... Tipo assim, lá em 2011, quando o Minecraft tava, tipo, bombando, eu acho que até em 2010, Skyblock era uma das coisas que a galera mais gostava de jogar, tanto que do Skyblock que surgiu o Sky Wars. É verdade, é verdade. Ó, Sky Wars, eu gosto, hein? Eu perco, mas eu gosto. Só que o Skyblock original, pra você ter ideia, ele não era assim, ó, não tinha essas ilhas do lado. Era uma ilhazinha pequenininha e dela você tinha que fazer todas as expansões usando o gerador de pedra. Nossa, é verdade, é verdade. Você só tinha, amor, você começava com o gelo, uma lava, algumas terras e semente. E uma árvore e uma árvore, era isso que você tinha que fazer. Era isso, é verdade. Nossa, mano, esse negócio dá até... Dá até uma nostalgia, né? Dá até uma nostalgia, ó. Então, vamos... Dá pra transformar em Slab isso aqui? A cobalhar, né? Nossa, eu fiz outro... Iagão, a gente tem... Olha quantos crafting tables tem nesse lugar. Conta, Iagão, ó. Um, dois, três... Uma, duas... Olha lá, pra aquele lado lá. Quanto assim... Então, vamos pra ilha do cavalo manco. Aliás, do cavalo, coitado. Vamos, vamos. Vamos lá, vamos. Vida, me dá um pouquinho de pedra, por favor. Vamos dar um nome pra esse cavalinho? Qual que vai ser o nome, então? Fala, fale o nome. Jubiscleudo. Jubiscleudo? Jubiscleudo. Estamos chegando. Seu Jubiscleudo, o dia que ele descobriu o significado do nome dele... Vida, eu tenho que ir. Ai, eu caí, não, amor. Não! Eu caí, mano. Você já tem espada, amor? Não, eu pego mais aqui, Patinho. Ô, Jubisleu, chegamos, Jubisleu. Tá, ó, tem que tomar cuidado. Vamos fazer uma beneficação da Ilha. Qual era o nome dele? É, acho que é... Tadinho, né? Só... Por que ele tá fugindo da gente, mano? Eu não tô entendendo. Vai, Agão, eu vou seguindo. Só no nome que a gente colocou, né? Vai, então, ó. Então, vamos, vamos. Onde que um vai, o outro vai atrás. Vai pro ladinho. Aqui, mano, é onde, mano, a vaca vai, o quê? O boi vai atrás. Vai pros ladinhos, Jubisleu. Eu não quero te relubar, mano. Vai pro lado. Nossa, a fence vai virar obsidian. Será? Vem. Virou, virou o teto, virou obsidian, Agão. Minha cabeça. Vem, 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 vem. Ô, leva a lanterninha pra gente. Gente, eu tô me dizendo. Não, ela virou obsidian. Ah, a lanterna virou obsidian? Ah. Nossa, eu nem vi que tinha lanterna. O que que tem aqui? Nossa, TNT. Ô, TNT. Ô, TNT. Eu tinha visto TNT de TNT. Tem TNT, tem maçã e tem bloco de redstone ali, mano. Eu não sei se vai servir pra muita coisa. Tem... É o que faltou, então. Iagão, eu tô tentado a fazer uma coisa aqui. O que que você vai fazer, TNT? Fala pra mim. Fala, fala. Não, Iagão, você vai... Você não precisa falar. Você irá observar, Iagão. Ah, meu Deus. Ele fez a armadura pra ele, quer ver? Iagão, Iagão, olha só na minha mão. Não. O que que você vai fazer com essa TNT, TNT? Você vai explodir o quê, TNT? Fala. Eu já vou fugir. Fala pra mim. Eu já vou fugir. Mano, ele vai explodir alguém. Ele vai explodir. É a TNT. Ele vai explodir. Amor, não. Não, ela vai... Amor, não. Não. O TNT foi trollado. Ele fechou nós. Ele fechou nós. Fecharam a passagem. Agora vai ficar congestionado aqui, mano. Eu já vou fugir. TNT, e as TNT viraram bedrock, mano? Mano, a última que a gente tem. A última. Sobrou uma TNT só, mano. Ai, cadê ela? Sumiu. Ah, não, tá contigo. Pode, pode. Amor, me perdoa. Olha só, deu um tapo ainda. Me perdoa, foi sem querer, vida. Eu não queria fazer isso. Não, não, foi. Aqui não. O Adrien, a gente não quer, a gente não quer te explodir. Imagina, de maneira. Amor, me presta um graveto, por favor. Me presta. Muito obrigado. Pega o graveto, pega. Ah, não, só um que eu queria. Obrigado. Gente, eu não sei onde tá a fornalha pra fazer carvão vegetal, que lá tava escuro. Ah, então. É verdade, eu quero a fornalha, TNT. Tem que... Para agora! Não, mas não de ruim. Sai daí. Vai, Adrien. Ah! Não! Adrien. O engraçado é que a Adrien não sabia pra onde ir. Ela ficou dando volta. Não tem pra onde ir, é minúsculo. Nossa. Sai aqui. Ó, seus itens tão comigo. Tá aqui, ó, seus itens. Ela tentou explodir, Adrien. Coitado da Adrien. Nossa, a Adrien tá tentando explodir. Eu não sei se vai, eu não sei se vai. Tem que pôr a redstone do lado, Adrien. Ela tentando me trollar, sem saber. Ela tá tentando trollar. Toma com o graveto mesmo, mano. Bateu de paulada. Mas bom, família, muito obrigado por todos vocês estarem assistindo aqui. Top. Não se esqueçam, galera, de se inscrever no canal. Deixar aquele like. Se inscrever no canal do TT também. Então, muito obrigado, Adrien. Sua namorada perfeita do Altete. Que isso aí, meu mano. Nossa, amigão. Tamo junto, galera. Não se esqueça de me deixar nos comentários. Hashtag SkyBlock de TNT. Galera, Jesus te ama. TT. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Né, Adrien? Sim, gente. Eu amo muito vocês. Falou, galera. Vamos. Tchau. Tchau!